Gente, esse daqui é o kit da Benetex, tá? Ele vai vir com 100 conjuntos, nos tamanhos do 1 ao 10, masculino e feminino, tá? Esse é o Benetex normal, ele vai sair a 13,50 a cada conjunto. Os shortinhos desse estão vindo de algodão, tá bom? Pode ser que venha a Tactel também dentro da caixa, tá? Amada! A variedade dela tá bem legal, tá vindo bastante. Amada, daqueles não conseguiam puxar... Olha, bem quebrou, bem quebrou. Bem quebrou.